Oi turminha, vamos fazer mais uma rodinha? Vamos lá? Nós começamos a nossa rodinha com a nossa oração. Então vamos lá? Bom dia meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe, o nosso lar. Amém! Bom dia professora, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Bom dia professora, como vai? Bom dia meus alunos, bom dia coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Bom dia coleguinhas, como vai? Bom dia para todos vocês. Boa tarde, boa noite. O importante é que vocês estão aqui assistindo a aula da titia Deise. Então galerinha, hoje é que dia? Quem sabe? Hoje é dia 18 do mês de junho, o ano de 2020. Canta a canção do dia? Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E aí estamos nesse climinha de festa junina, né? Legal! Então galerinha, hoje já que estamos nesse clima de festa junina, a tia vai contar uma historinha para vocês, tá bom? Então vamos escutar a historinha? E depois que acabar a historinha, um beijo e boa aula para todos vocês. Tchau! O nome da história é Fogo no Céu, de Mari e Eliardo França. O bode falou para o rato. O céu pegou fogo! E o rato saiu correndo. O rato falou para a pata. O céu pegou fogo! E a pata saiu correndo. A pata falou para o galo. O céu pegou fogo! E o galo saiu correndo. Fugiu o rato, fugiu o galo. Fugiu a pata, fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou. Fugiu, coruja! O céu pegou fogo! O fogo vai cair na mata. A coruja viu o céu e falou. Um balão de São João! Vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu. O bode apagou o fogo. E pendurou o balão. E deram. VIVAS! A São João! VIVAS! VIVAS!